Vem buscar os amigos Tava na rua aqui velho, entre o prédio vermelho e o caçinho Foda Tarde ainda Fazer uma freg Tem que ser bombado Tem que ser bombado Tem que ser bombado Ah, Bela acabou Onde está? Ai As costas Vai, deixa ali Vai Pega Tem que ser bombado Tem que ser bombado Matei um Não apareceu nada Oviu a gente Tomei Temos Analisei Muito x Caiu direto não eles Tomei, não sei da onde Tem que ser bombado Dentro da caçinha Dentro da caçinha É, eu já tirei muito Morreu, caiu direto Peraí, podia pegar essa 4x1 Vou pegar Tem 4 caras aqui Tomei Tomei Os caras vão antiar, vocês podem olhar lá Virem as caras antiar e mataram Tomei 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 Ai, tava no automático Caralho, a caixa da puta